Olá, moças e rapazes que acompanham o Trabalhos pelo YouTube. Gente, eu estou aqui com uma ideia maravilhosa deste cavaquinho que eu ganhei. Faltava aqui uma corda, então a moça não queria mais e resolveu me dar. Então, eu pintei as notas musicais, desenhei, pintei. Se a pessoa não souber desenhar, pode colocar o stencil também que funciona. Daqui a pouco eu faço uma demonstração para vocês de como fazer a pintura. Então, eu vou rosquear aqui os penduradores das chaves. Olha só. Aqui, fiz uma decoração aqui em cima, colei com cola quente, borboletinha também, colado com cola quente. Eu passei primeiramente nele um spray dourado, ouro velho. Passei o spray. É muito fácil de fazer isso aqui, é uma ideia simples e fácil. Até as crianças fazem, né? Aqui, depois eu vou colocar a pinturada ali para vocês verem. Eu vou aqui agora demonstrar uma pinturinha. Close aqui em cima. Aqui uma pinturinha básica de como fazer as notas musicais. Pintar, né? Olha. Aqui para cima, cinegrafista. O J é meu cinegrafista. Então, gente, vocês fazem assim uma pintura assim bem viva, né? Bem chamativa. É como eu fiz aqui embaixo, porque depois que colocar os vidros, para realçar a pintura, né? Embaixo, né? Olha, no caso aqui, cores bem quentes, ó. Eu estou pintando aqui nas cores de Portugal, né? Que eu moro aqui. Moro no Brasil e aqui, mas atualmente estou aqui. E as cores da bandeira de Portugal são essas. Vermelho e verde. Qual é a outra J? Eu nem sei. Pronto, mas... Amarelo. Amarelo também vai. Ó, as cores bem... Bem vivas. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Crianças de cinco anos para cima já fazem isso aqui de olho fechado. É sério, é. As crianças... Botem as crianças... Coloquem as crianças para trabalharem. Fazer essas pinturas bem chapadas. Que eles fazem, né? Pronto, aqui é uma demonstração de como fazer... Iniciar o trabalho como eu fiz aqui, né? Olha, gente, então... Esses vidros... No Brasil, eu trabalhava com... Que os bandidos quebravam bancos e lojas, né? Eu não estou fazendo apologia ao crime, mas já que eles fizeram a bagaceira desgraça, eu ia lá, pegava e fazia as mesmas artes, né? Aqui em Portugal, eu vou nas vidraçarias. Eles chamam aqui vidreiras. Pegam lá tudo, lavo, limpo, seleciono por pequenos, médios e grandes, né? E faço o meu trabalho, né? No caso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês... É... Como eu fiz aqui esse... Peguei uma cordinha e amarrei para pendurar na parede, né? Olha como vai ficar na parede. Colocar aqui... Olha, gente, que coisa mais bacana, né? O que é que você vai fazer? É uma peça, além de decorativa, é uma peça utilitária, né? Olha... Você pode colocar a chave aqui... Outra aqui... No momento, eu só tenho duas... Olha, você coloca a chave aí... Aqui você vai colocar as suas continhas do final do mês que chegam, né? Você mete aqui nessas cordinhas... Porque eu aproveitei as cordinhas que tinham, né? Faltava uma, então essa moça resolveu deixar no cantinho lá e... Como ela sabia que eu fazia esse tipo de arte, me deu, né? Então, eu fiz aqui essa peça decorativa e utilitária. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né? E... Gente, me ajudem no meu canal, né? Curtam, comentem, falam o que vocês acharam. Eu, por enquanto, estou colocando assim esses vídeos rápidos, explicando como é que faz. Porque eu não sei editar, mas eu vou aprender para colocar tudo bem, desde o começo, a pintura básica, como faz todo o procedimento, bem mais explicadinho, tá, gente? Então, me desculpem no momento, mas é o que eu posso fazer, tá bom? Olha, então espero que vocês gostem, curtam, adicione o sininho aqui embaixo, né? Compartilhem. E é isso, gente. Me ajudem no meu canal, ok? E dêem aquele like. Beijos!